Fala pessoal, beleza? Bom dia, tudo bem? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Hideki e eu represento esse canal Fazenda das Orquídeas. Sejam muito bem-vindos! E pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre a Piscicopsis papilio. É uma planta da família da Uncidio. Eu vou explicar sobre ela, o cultivo dela também. E pessoal, sobre a Rossoglosso grande, uma planta espetacular. Acompanhem aí! Então pessoal, essa aqui é a Uncidio Piscicopsis papilio. É uma planta da família da Uncidio. E vocês podem observar como é interessante a flor dela, pessoal. Ela parece uma vespa, um bichinho, ela chama muita atenção, essa cor dela. E ela tem três anteninhas, por isso que parece um inseto. E vocês podem observar aqui um pouco mais para baixo, eu filmei para vocês a parte vegetal. Pessoal, dá uma olhada nessa cor da folha dela, toda manchada. E é da própria planta, tá? Ela é dessa variedade mesmo, ela dá essas oscilações de cores. Como é uma planta, pessoal, que ela gosta de muita umidade, a gente acabou usando o esfagno para plantar ela. Você pode observar, é 100% de esfagno, tá? A parte da raiz, ela está começando a crescer agora, tá? Você pode observar para cá. E ela é uma planta, pessoal, de origem aqui do Brasil, lá da Amazônia. É uma planta bem interessante. E o mais interessante, pessoal, além das cores da folha, é porque é o seguinte. Ela é uma planta que não para de sair flor. Ela murcha e sai flor de novo. Ela cai a flor e sai flor. Então, assim, o ano inteiro ela sai flor. Ela não para de sair flor. Tanto é que a gente dá algumas dicas de cultivo para o pessoal para não cortar a haste floral dela. Tomar muito cuidado para não cortar. Porque se você cortar a haste floral, você acaba cortando a própria flor. Então, você tem que esperar a flor murchar. E desse mesmo galho vai sair uma outra flor. Então, é uma planta persistente. Ela não para de sair flor. Aqui eu filmei mais um para vocês. Dá uma olhada aqui nessa flor dela. Pessoal, dá uma olhada nessa psicópsia, esse papilho, para vocês verem. Ela sai com três hastes florais. Nessas três hastes, pessoal, vai vir flor. E olha o tamanho da flor dela. Pessoal, ela é um sídio que dá entre 70 a 90 centímetros de altura. Dependendo, até mais alto. Pessoal, ele chegou a essa altura porque ele está plantado no pote 10. Se fosse um vaso maior, ia ficar bem mais alto. Pessoal, já essa psicópsia, ela sai com uma haste um pouco mais baixa, de 50 centímetros. Só que ela não deixa de ser bonita também. Pessoal, isso aqui é a Rossoglosso grande. Olha que planta espetacular, pessoal. Pessoal, ela parece a psicópsia, esse papilho. Porém, o que muda nela é o tamanho da haste. Vocês podem observar que é mais curta. O tamanho da flor dela, ela é bem maior. E a cor também. A cor não é tão viciosa, pessoal. Ela é um pouquinho mais clara, mas ela não deixa de ser bonita também. Dessa planta, pessoal, a gente cultivou no interior de São Paulo, em um lugar mais quente. Só que o lugar de origem dela é um lugar mais alto, mais montanhoso. Um lugar mais frio, mais úmido. Por isso que o pé dela está um pouco menor. Ela não está tão grande assim. Mas saiu com umas flores, pessoal, espetacular. Está linda essa flor aí. Ela atualmente está com a gente há um ano e meio, mais ou menos, de cultivo. Pessoal, esse lote de Rossoglosso eu trouxe lá do meu sítio de Minas Gerais. Lá a gente está situado a 1.700 metros de altitude do mar. E vocês podem observar a quantidade de broto que saiu dela, pessoal. Saiu super bem lá. E tirando também a cor das folhas viciosas, né? Que ela chama muita atenção. Pessoal, em breve eu vou fazer um vídeo de vendas, tá? Para vocês também terem acesso a essa Rossoglosso. Porque ela se dá super bem em lugar de sombra, tá? Para vocês que moram em casa, em apartamento. Ou até tem um orquidário que apresente uma área com sombra. Ela se dá super bem. Pessoal, essa planta aí tem origem do México, tá? Da Guatemala. Ela foi descoberta em um lugar onde tinha mais montanha. Em um lugar mais alto, mais úmido. E aqui, pessoal, são mais das nossas Rossoglosso, né? Que eu trouxe lá de Minas Gerais. Vocês podem observar a quantidade de bulbo que saiu nessa orquídea. Saiu super bem, pessoal. E a folha também bem viciosa. Uma cor bem forte. Pessoal, agora saindo um pouco do foco das Papilio e das Rossoglosso, eu queria mostrar para vocês essa magnífica e monstruosa planta. A Gramatophilum. Pessoal, dá uma olhada no tamanho dessa flor. Dessa planta, né? A folha dela é bem verdinha, bem viciosa. E essa planta atualmente está com a gente há dois anos, pessoal. Ela está muito grande. Lembrando que a origem dela é da Ásia, tá? Das Filipinas. Eu vou tentar filmar de perto a flor para vocês verem a cor da flor dela, pessoal. É um espetáculo. É muito bonito, tá? E essa planta, pessoal, com duas hastes, saiu uma, duas, três, quatro, cinco hastes, pessoal. Essa planta está monstruosa. Está muito bonita. Pessoal, é isso aí. Eu vou finalizando meu vídeo por aqui. E lembrando, pessoal, que ainda dá tempo para você colocar o seu comentário no meu vídeo passado. Eu estou fazendo um vídeo de sorteio promocional para vocês. Eu estou sorteando uma Phalaenopsis Varegata, beleza? Não fica de fora e boa sorte para todos. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.